Olá pessoas, pessoas, tudo bom? Estou aqui para experimentar doces, doces, doces de Páscoa E esses doces, gente, foram feitos pela minha amiga Karine Que para quem não conhece eu vou deixar o Instagram aqui E na descrição também vai estar lá o Instagram O que eu achei mais interessante e eu queria mostrar para vocês É um ovo de Páscoa no pote Ele me chamou muito a atenção porque olha gente, que lindo Olha, cheira em frente O bom desse daqui, gente, é que você pode comer ele E voltar para dentro da geladeira, né? Porque é só você abrir, comer e fechar E colocar dentro da geladeira de novo Uma delícia Olha gente, desculpa que eu ia fazer vocês passarem vontade Mas dá tempo ainda de encomendar É muito gostoso Tipo, isso daqui é tipo um creme trufado Gente, é muito bom É muito bom Vamos provar o outro aqui Olha gente, eu estou falando um pouco esquisito Porque eu coloquei a parando Eu já falava estranho Agora que eu coloquei a parando Piorou um pouquinho, mas beleza Hidrata em si Nossa, eu quase tomei um banho Gente Olha gente, agora tem esse daqui Que é Dois Amores Que ele é Tô toda isso daqui Brigadeiro branco e brigadeiro ao leite Olha gente, eu vou mostrar para vocês abrindo esse daqui Porque eu acho que ele é que nem o outro, né? Aqui na frente É E o outro eu esqueço de mostrar para vocês Mas olha aqui É diferente desse daqui? Gente, esse daqui A parte de cima É diferente Desse daqui Eu não sabia Nossa, é muito bom É muito gostoso Gente, sabe esses negocinhos aqui Pera Esses negocinhos aqui E tem do Tem do Tem do brigadeiro branco Esse daqui também Olha essas bolinhas, sabe? Eu me apaixonei pelo de dois sabores ali Agora a gente vai provar esse daqui, ó Aí ele é muito lindo, gente Esse coelhinho aqui Ele é de pasta americana, né? De pasta americana É tipo um pão de mel O que é isso? Vou perguntar para minha mãe Que ela já ama sabe tudo Porque ela já experimentou esse daqui Ela já experimentou Eu não experimento ainda não Ah, tem dois aqui, ó Um, dois Que bonito Ai, eu peguei o coelho pela cabeça Calma Agora sim Olha que bonito, gente Eu, que nem aquele ritual da tortuguita Sabe, gente? Primeiro a gente começa pelas patinhas e tal E esse daqui eu vou começar pelo coelho Vou tirar o coelho daqui O coelho ele é meio que colado Ah Gente, eu tirei o coelho Eu vou comer o coelho Ah, meu Deus, um aparelho Eu mordi de mau jeito É muito bom É muito gostoso É bom comer Muito bom Vamos para o próximo Olha, gente São três sabores Eu acho que esse aqui é o brigadeiro O paçoquinha E o óleo E eu vou começar Experimentando de óleo Porque eu sou assim Gente, ela fez stories de mim Enquanto eu estava aqui abrindo o negócio Não me erva Ah, tadinha da cenoura Gente, para quem não sabe Isso daqui são cones recheados Olha que bonito Ah, é feito de óleo mesmo Aqui em volta, gente Gente, olha esse óleo aqui Por cima do jeito que eu sou Eu vou começar a comer no óleo de cima Ah, gente O óleo é o óleo mesmo Agora eu vou começar a comer por aqui Porque eu sou diferente, entendeu? Eu sou diferente Eu vou comer por aqui Eu acho que aqui vai ser mais fácil Até porque eu estou já parando Um gosto de casquinha de sorvete Mas aí em volta tem um negócio gostoso Eu não sei explicar Ah, gente E dentro também tem um brilhadeiro branco Olha aqui, ó Ah, isso daqui é porque eu não terminei de comer agora Só com a minha parte de cima Gente, eu vou passar para o óleo Porque a minha mãe está com vontade de comer isso daqui Gente, esse daqui, ó É o de paçoquinha Calma que eu vou abrir Que bonito Nossa Gente, olha aqui Olha, gente, que bonito Vai cair mesmo Olha que bonito Tem uma paçoca Até porque é de paçoca mesmo Tem uma paçoquinha aqui, ó Bem bonitinha Vamos comer paçoca Fiz uma leve bagunça Fiz Mas está uma delícia A paçoca Aqui, olha Na pontinha, gente Tem esse negocinho Vamos comer Hum Gente, esse daqui é É que nem o outro Eu acho que todos são Iguais, tipo No negócio de ser Uma casquinha E ele tem chocolate Em volta, sabe E é muito gostoso E dentro Eu acho que tem Tipo uma trufa De paçoquinha É muito gostoso, olha Olha, gente Agora, por último A gente vai experimentar O de brigadeiro Hum Nossa, gente Eu amo brigadeiro Então esse daqui Eu acho que vai ser Uma da doce Ué, eu sou muito formiguinha, né Nem mostrei Já comi Mas, gente Olha esse daqui Pera Que eu tenho que tirar Ó Olha que chique Geralmente os granulados São tipo Ah, açúcar puro Esse daqui É granulado De chocolate mesmo Olha isso Pra se focar com a câmera Acho que não focou Mas, nossa Eu vou experimentar Calma ali É muito gostoso Eu acho Que vocês Tem que dar like No vídeo Se inscrever no canal E comentar Se vocês querem Mais vídeos Provando coisas E tal Porque agora Eu vou lá terminar De comer Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau